Olá, meninas! Voltando com mais um vídeo hoje, né, do nosso tema Ladybug, da festinha da minha filha. Eu vou estar mostrando essa sacolinha, ó, que eu tô fazendo pra festinha dela, ó. Eu fiz ela de TNT mesmo, bem simples de fazer, facílimo mesmo, pra você que quer tá fazendo sacolinha de TNT nesse tema, bem legal esse aqui, ó. Eu fiz esse do Cat Noir, ó, e essa aqui é a da Ladybug, ó. Eu coloquei, personalizei só com o número 4 mesmo, da idade dela, e o número 4 eu fiz ele de EVA, ó. Olha só que graça que ficou essa sacolinha. E a do Cat Noir eu fiz o verdinho com as patinhas, ó. Então eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz essa sacolinha. Vamos lá no passo a passo. Então, meninas, é... Eu comprei o TNT, o preto e o vermelho, né, e eu fiz nessa medida. Eu vou tá mostrando pra vocês. O meu, ó, eu recortei um pedaço de TNT com 27 centímetros centímetros de largura e 55 de comprimento. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei, dobrei ele ao meio, né, pra ficar uma sacolinha no mínimo... Deixa eu olhar aqui, vai ficar com uns 20... 28 centímetros... 27 mais ou menos, porque eu vou dobrar a borda aqui. Então vamos lá. Aí eu dobrei, né, ó, em 55 centímetros no meio. O que é que eu vou tá fazendo agora? Ó. Esse aqui é o meu lado avesso, ó. Esse é o avesso. O lado que a gente vai usar o que tá pra dentro. Aí, ó, eu vou dobrar a borda pra cá, ó. E lembrando que eu vou fazer ele todo com a cola quente. Eu não fiz costurado. Você vai passar um pouquinho de cola aqui e vai dobrar a borda, ó. Tá fora. Ó. Aqui é a mesma coisa. Dobrou aqui certinho. Passa a cola aqui. Ó, dobrou a bordinha. Fiz a barrinha. Do outro lado, a mesma coisa. Dobrou pra... Pra fora, colou. Com uma pontinha. Cola a outra. Depois cola essa outra parte do meio. Pronto. Fiz as duas bordas, ó. Agora você... Vai colar as laterais. Acerta bem aqui, ó. E vamos colar aqui. As laterais. Passou a colinha aqui, pra ficar certinho. Agora vamos passando a cola aqui, ó. Pouca cola mesmo. Precisa muita cola, ó. Segura bem a cola quente. E é mais econômico. Menos trabalho também se você... Do que for costurar na máquina. Mas também se quiser costurar na máquina, fica a critério. Ó, o outro lado. Mesma coisinha. Ó, acerta bem aqui. E vai fechando. Fechou. Pronto. Aqui ela já tá pronta. O que você vai fazer? Virar ela pelo lado certo agora. Facinho de fazer. E o custo dela é baratinho, né? Porque o TNT... Eu paguei 1,50. Aqui na minha cidade eu paguei 1,50. 1,50 ou 1,50 do TNT. Comprei 2 metros. Deu pra fazer... 2 metros de cada cor eu comprei. Dá pra fazer umas... De 13 a 14 sacolinhas. Vai depender do tamanho que você for fazer. A minha tem 27 de largura. Por 27 de altura. Agora, ó... Tá pronta a sacolinha. O que você vai fazer? Cortei duas tiras com 40 centímetros. E vou fazer a alça. Pra ela ficar bem reforçadinha, ó... Eu dei uma dobradinha aqui, ó... Passei a colinha aqui, ó... Dobrei. A mesma coisa na outra. Dobrei. E agora a gente vai colar ela aqui. Ó... Passa a colinha aqui. E vamos colar a nossa alcinha aqui. Vira. Faz a mesma coisa do outro lado. Ó... 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 Pronto. Nossa sacolinha tá pronta, ó. Olha que graça que ficou, gente. Ó. A minha eu fiz um tamanho bom, né? Ela não é tão pequenininha, não. Porque eu tenho bastante coisa pra pôr nela. Aqui, ó, o número 4 de EVA. O que é que eu fiz? Peguei uma caneta. Essa minha caneta é de ponta média, né? Ela não é grossa. É bem fininha a ponta, ó. E fiz as patinhas, ó. Com ela. Bem facinho de fazer. Ó. Olha só. Fazer mais duas. Lembrando que eu tenho bem, bem coisas, bastante coisas prontas ainda pra mostrar pra vocês. Depois eu faço um vídeo mostrando tudo. Porque tá bem complicado pra eu gravar essa semana. Tem muita coisa pra fazer ainda. Então, tô sem tempo pra gravar. Mas eu vou mostrar tudo pra vocês. O que eu fiz. Olha só. Ficou assim as patinhas, ó. Do Cat Noir. Aí eu colei aqui. Pus no meio. Passei a colinha quente. E assim ficou a nossa sacolinha do Cat Noir. Pra pôr as golosemas, os tubetes, as coisas personalizadas que vai tá na mesa. Pra pôr nas sacolinhas pras crianças. Pra não tá levando na mão, ó. Esse do Cat Noir. E o da Ladybug. Olha só. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, né, ó. Pra me ajudar. Se inscreva no meu canal. Deixe mensagens pra mim aí nos comentários, né. Eu deixo um grande beijo para todas as meninas que vêm deixando mensagem aí pra mim. Grande beijão pra todas vocês. E até o próximo vídeo, gente. Tchau. Tchau.